A paz do Senhor Jesus Cristo, oitavo dia do nosso Devocional da Família e espero que você esteja sendo grandemente edificado. Bom, o tema de hoje é Deus já sabe. O texto está em Mateus capítulo 6 verso 8 que diz Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Aqui está um versículo da palavra de Deus que precisa ser esclarecido pois, em princípio, pode parecer que Deus brinque com seus filhos. Um dos pilares da teologia é a onisciência de Deus. A onisciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, apenas Ele é verdadeiramente onisciente. Nem os anjos, nem os demônios, nem o próprio Satanás tem esse atributo. A onisciência de Deus é tão profunda que Ele conhece o número preciso de fios de cabelo na cabeça de cada pessoa no mundo, conforme Mateus 10, 30. Ele conhece nosso passado, presente e futuro. Então, a partir dessas afirmações, surge a pergunta Sendo Deus onisciente, sabendo de todas as coisas, então qual seria a razão de orar e pedir as coisas a Ele se conhece todas as nossas necessidades? R. Tasker, em seu comentário sobre o livro de Mateus, responde a pergunta dizendo, Conquanto o pai já conheça as necessidades dos seus filhos, quer que esses demonstrem sua confiança e dependência orando a Ele. Um dos motivos pelos quais Deus deseja que oremos está no fato de que, ao orarmos, estamos em concordância com Ele. O apóstolo Paulo afirma que Deus quer que nós comuniquemos a Ele as nossas necessidades. Escrevendo aos filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E. W. Bullinger, pastor anglicano, em seu comentário sobre Mateus 6 e 8, afirma com propriedade, Os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas desconhecidas para Ele, ou de estimulá-lo a cumprir seu dever, ou de exortá-lo como se estivesse relutante. Pelo contrário, eles oram a fim de se despertar para procurá-lo, para que exerçam sua fé, meditando em suas promessas, para que aliviem suas ansiedades, declarem que somente dele esperam, para si e para os outros, todas as coisas boas. Você quer uma dica? Ore e conte detalhadamente tudo o que se passa na sua vida ao Todo-Poderoso. Que a nossa oração hoje seja Pai, louvo o Teu nome, porque Tu conheces toda a minha vida. Obrigado porque conheces as minhas necessidades e de minha família, antes mesmo de eu orar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, hoje e para sempre. Amém.